A data do jogo do Democrata contra o Atletique no estádio Zé Mamoudiabas foi alterada, né? A partida seria dia 4 de novembro, que é no sabadão, mas foi transferida para 3, né? Ou seja, ela foi antecipada, é isso? Que veio pra sexta, né? Eu falei novembro? Falei novembro? Esse jogo 4 de novembro, misericórdia! É 4 de fevereiro apresentado... Eu prometi que não ia errar esse ano, rapaz. A partida seria 4 de fevereiro, no sábado, e foi antecipada, viu? Transferida para 3, sexta-feira, às oito e meia da noite. A mudança foi a pedido do Democrata e aprovada pela Federação Mineira de Futebol. Tá aí! Altera aquele calendário que você tinha aí com todos os jogos da Pantera, ó. Desmarca seu compromisso de sexta e vamos correr pra uma mudão. É isso aí.